Valeu galera, que calor é esse? Obrigado! Queria falar pra vocês que o nosso sentimento é de verdade E é de coração! É, Diego, eu acho que a galera aqui não tá pra brincadeira não, hein? Rapaz, Thiago, eu tô sentindo que hoje aqui vai ter uma mortal da minha amiga Então sente o som, galera! Gosto de te ver sorrindo, adoro estar no teu olhar Teu corpo agora é meu abrigo, amo meu amor, te amar Me leva pro céu, consigo sonhar sem fechar meus olhos Meus lábios de mel, tocando meu corpo me faz flutuar Amor, nosso amor, é mais que prazer História perfeita pra gente viver Amor, nosso amor, é mais que paixão Um sonho encantado é de coração Amor, nosso amor, é mais que prazer História perfeita pra gente viver Amor, nosso amor, é mais que paixão O sonho encantado é de coração É de coração É de coração Me leva pro céu, consigo sonhar sem fechar meus olhos Teus lábios, teus lábios de mel, tocando meu corpo me faz flutuar Amor, nosso amor, é mais que paixão Amor, nosso amor, é mais que prazer História perfeita pra gente viver Amor, nosso amor, é mais que paixão Um sonho encantado é de coração Amor, nosso amor, é mais que prazer História perfeita pra gente viver Amor, nosso amor, é mais que paixão O sonho encantado é de coração É de coração É de coração Valeu! Valeu galera! Queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje Nesse momento especial que é a nossa primeira gravação de CD ao vivo Da dupla Tiago e Diego Valeu! Obrigado pela presença de vocês! Tchau! Obrigado galera! Obrigado!